Ei, sofrência! Essa aqui dá vontade de coerrar no chifre do chão, velho! Buscar só de apaixonados! Primeiramente, guarde suas armas Machuca tanto ter que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Pois se não tem vilão, não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas bocas se escassem procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas bocas se escassem procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Eu sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas bocas se escassem procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas bocas se escassem procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Como se tuas bocas se escassem procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Manda um abração pra galera dos caminhões crux Todos os caminhões dentro do meu Brasil, tamo junto Eita, essa aqui é mais uma pra ralar o chip no chão Que é mais uma da fábrica Respeita essa pressão mundial Foi sem avisar, nem deixou no bar Só com a solidão, até hoje não entendo porque há separação E um pior que eu, não sinto raiva de você Ao contrário, sinto é saudade e vontade de te ver Você faz falta, faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama, me chamando de mozão Faz falta em cima da minha cama, me chamando de mozão Que saudade de você no meu coração Oh, pressão mundial, bora, alenço Foi sem avisar, nem deixou no bar Só com a solidão, até hoje não entendo porque há separação E o pior que eu, não sinto raiva de você Ao contrário, sinto é saudade e vontade de te ver Você faz falta, faz falta em cima da minha cama, me chamando de mozão Você faz falta, faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama, me chamando de mozão Faz falta em cima da minha cama, me chamando de mozão Que saudade de você no meu colchão Que saudade de você no meu colchão Faz falta em cima da minha cama, me chamando de mozão Talvez tinha beijado mais Não, não ligaria nem perdi a tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração E deixando de me amar Ai que saudade de você, de beijar, de abraçar, de morder Ai que saudade desse amor, que foi embora e nunca mais voltou Ai que saudade de você, de beijar, de abraçar, de morder Ai que saudade desse amor, que foi embora e nunca mais voltou Ah, se eu soubesse que era a última vez, tinha beijado mais Não, não ligaria e nem perdi o tempo no meu celular Você se foi sem avisar, esquecendo meu coração, me deixando de me amar Ai que saudade de você, de beijar, de abraçar, de morder Ai que saudade desse amor, que foi embora e nunca mais voltou Ai que saudade de você, de beijar, de abraçar, de morder Ai que saudade desse amor, que foi embora e nunca mais voltou Ai que saudade de você, de beijar, de abraçar, de me amar Indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadeiros com aquela folha assinada Se eu soubesse que a doer assim Rasgaria na hora Não entendo como tinha tudo e joguei tudo fora Nosso carro tive que vender pra achar com ela Nossa casa o banco penhorou, tem que ter as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz, mas tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço um favor Por favor refogue esse negócio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor Por favor refogue esse negócio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio É com muita honra e muita satisfação Eu convido pra fazer esse vídeo de milhões comigo Meu grande ídolo Oi a pintada, moradirão Que prazer, meu irmão Bora o meu tio, toque 10 Nosso carro eu tive que vender Só pra rachar com ela Nossa casa o banco penhorou Nem quentei as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz Tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço um favor Por favor refogue esse negócio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor Por favor refogue esse negócio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor Por favor refogue esse negócio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei Isso é mais um da fábrica Falando de amor Toque 10 Deus que me perdoe Mas se eu fosse cego Era bem melhor Já dá pra ver que você não tá só Que assistindo vou de mal a pior Sei que a gente tá terminado Mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele ser só um amigo Ou algo passageiro Só não quero perder o amor Igual eu te amei Igual eu te amei Igual eu te amei Igual eu te amei Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei Igual eu te amei Igual eu te amei Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei 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 E o outro dá bebida E quando a luz do quarto apaga já não sai faísca Se não acende nossa chama, nada mais combina Vai que numa hora dessas E eu te perco, não me arrependa Dessas crises que você inventa Não vai que numa hora dessas E os efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o do peito E eu te deixo de ser imperfeito Não vai que E quando a luz do quarto apaga já não sai faísca Se não acende nossa chama, nada mais combina Vai que numa hora dessas E eu te perco, não me arrependa Dessas crises que você inventa Não vai que numa hora dessas E os efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o do peito E eu te deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas E eu te perco, não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas E os efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o do peito Eu te deixo de ser imperfeito Vai que Vai que E a saudade é encontrar o do peito Não trata ela de qualquer jeito É que ela é toda decidida E não depende de ninguém Ela é completa como sua própria companhia Eu só fui um cantante, um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir E ouvido em mão E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado Então faz direito Amar ela dos pés aos defeitos E o coração dela que tá em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela No corpo dela cê fez a melhor viagem Na cama dela cê parou e eu fui passagem Oh saudade Oh saudade Fazeram digitar pro atual essa mensagem Manda um abraço pra meus divulgadores, os da Serra de divulgações W.A. Divulgações, Portal da Sofrência, aquele abraço Esse foi um fugante, um cara legal, mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir, e ouvido em mão, e você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito, ama ela dos pés aos defeitos E o coração dela que tá em suas mãos, eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade, no corpo dela cê fez a melhor viagem Na cama dela cê parou e eu fui passagem, oh saudade Eu fiz errado, então faz direito, ama ela dos pés aos defeitos E o coração dela que tá em suas mãos, eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade, no corpo dela cê fez a melhor viagem Na cama dela cê parou e eu fui passagem, oh saudade Fazer ou digitar pro atual essa mensagem, é sacanagem Isso é Tom Guinness, mais um aqui tá no repertório atualizado É mais uma da fábrica, ora pai Em nome da MP Produções, a fábrica Você tá gastando salivar à toa, tentando beijar outras bocas pra me apagar Mas suas tentativas não vai dar em nada Fiz um backup no teu sentimento, de quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer, você vai lembrar que ainda tô aí dentro Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apagar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E eu tô mais rica, médica, cê me apagar Cê tá sem a opção Que me deletar Fiz um backup no teu sentimento, de quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer, você vai lembrar que ainda tô aí dentro Deixa baixinho pra galera aprender Deixa baixinho, deixa baixinho Quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver E automaticamente cê me apagar Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver deitar Joga minha boca Joga minha boca Eu quero ver deitar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama E eu tô mais rica, médica, cê me apagar Cê tá sem a opção E eu vou deletar Mais uma, mais uma Avisa Que a pressão mundial Chegou Isso é Doc Dens A fábrica de sentimentos Pra tomar cachaça E arrocha gostoso Já passou da hora de você ligar Tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem Esperando uma mensagem Uma ligação Tô acompanhado aqui da solidão Tô acompanhado aqui da solidão E agora E agora Beija minha boca Vai Tira minha roupa Vai Faz o que outra não fez E só você faz E agora Beija minha boca Vai Tira minha roupa Vai Faz o que outra não fez E só você faz Entrou amor E a cachaça Eu já tô é mesmo Bebo pelo amor De uma morena Que a outra Seu coração entregou Mas sozinho não fico Também não me iludo Porque eu tenho mais E o amor Já passou da hora De você ligar Eu tô aqui grudado No meu celular Esperando uma mensagem Uma ligação Eu tô acompanhado Aqui da solidão E no meu pensamento Só cabe você Já que veio aqui Eu quero te dizer E agora Beija minha boca Vai Tira minha roupa Vai Faz o que outra não fez E só você faz E agora Beija minha boca Vai Tira minha roupa Vai Faz o que outra não fez E só você faz E agora Beija minha boca Vai Tira minha roupa Vai Faz o que outra não fez E só você faz Em nome da mídia som A fábrica dos sonhos O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga Quando dá Quando dá O ar de escuro Com raiva Juro Não mais Cair nas tuas fraquezas Mas se te vejo aí Eu zero tudo Eu zero tudo Você foi só Calma Calma de momento Era pra ser só transa Acabei me envolvendo Víciei que droga Víciei que droga No seu beijo 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 Repertório atualizado Pra tocar o paredão Com raiva Juro Não mais Cair nas tuas fraquezas Mas se te vejo aí Eu zero tudo Você foi só Calma Amor de momento Era pra ser só transa Acabei me envolvendo Víciei que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda Eu víciei Que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda Eu viciei Eu viciei Que droga No seu beijo No seu beijo Foda No seu beijo Foda Eu tenho um passado Que não consegui passar Uma ferida aberta Que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar Olhando a tela Vendo minha vida Seguindo a dela O que há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, 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 mas eu não consigo Mal superado É pior que iludido Bloquear pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado É pior que iludido Bloquear pra quê? Eu tenho um passado Que não consegui passar Uma ferida aberta Que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar Olhando a tela Vendo minha vida Seguindo a dela Bloquear pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado É pior que iludido Bloquear pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado É pior que iludido Bloquear pra quê? É pior que iludido Que é o Mix Studio Gravando tudo Quando eu tô com saudade Já me arrependi Tentei apagar Apaguei só pra mim Tava no grau Até saí na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou o áudio E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando o fim perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Então volta a mim E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou o áudio E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando o fim perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Então volta a mim Mandar um grande beijo Pra todos os meus fã-clubes Estourados Tamo junto, obrigado Para Neto Sou a equipadora Vem que vem descendo e representando minha terra Seria a terra da vaquejada O nome do Carvalho é Pabloso Vitora na montanha tem ele Hoje o vaqueiro E seja, 10 de setembro Temos a maior e a melhor vaquejada do Brasil E o Carvalho tá correndo Quem não me dá carreta é minha de ação Sucesso é a equilíbrio 5 da manhã O dia amanhecer Na pista ainda tem Cavalo correu O litro de 3 já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente dela Eu só queria um copo com gelo com negocinho dentro Que o vaqueiro tá sofrendo Que o vaqueiro tá sofrendo rapaz Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Já lembrei Chorei 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 Saudade da minha morena Eu chorei Bora Sodeca Para então Tamo junto Tampar Barreta Chorei Segunda manhã, o dia amanhecer Na ficha ainda tem cavalo correr O leto de dreja foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de mim Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Arranca a tampa e manda boi, meu vaqueiro Abração mundial Toque 10 Isso é Toque 10 Falando de amor É mais um Brasil Uma conversa civilizar A gente decidiu terminar As últimas palavras foram o que dessa vez seria pra nunca mais voltar Seguei meu caminho Esbozando sorrisos e poder do coração Totalmente em pedaços Virei um CPF falso E tornei um CPF falso A noite vem e vem A insônia com ela vem também Me sente longe um do outro Vai girar e vai parar em lugar algum Melhor pegar o arquivo de 21 Oh, 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 oh Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der merda eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der merda eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Mas juro que não vou perder pra essa saudade Respeita que é mais uma da fábrica Alô, sofrência A noite vem e vem A insônia com ela vem também A gente longe um do outro Vai girar e vai parar em lugar algum Melhor pegar o arquivo de 21 Oh, 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 oh Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der merda eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der merda eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der merda eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der merda eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Mas juro que não vou perder pra essa saudade Oi! 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 É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Não sei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida E esse olhar confirma que se sente mais bonita Minha morte procurou, não te sentiu Esparei o meu sorriso que não te adiriu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desblanqueado em cima da mesa A celular vibrou até na sexta Um contato estranho te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse desidando tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, que ela já tá aí Alô Diego, Vitor Hugo Minha morte procurou, não te sentiu Esparei o meu sorriso que não te adiriu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa A celular vibrou até na sexta Um contato estranho te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse desidando tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, que ela já tá aí Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse desidando tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, ela já tá aí Isso é Toque 10 Em nome da MP Produções, o Alamário O Alamário, o Ana Rodrigo e o Mizzinho Produções A parceria do Sucesso É aquela coisa né cabra véi O cara quando sonha E mete as cara no mundão aí E diz eu vou conseguir Eu acredito em mim Eu sou meu fã O cara consegue cabra véi Mas o cara tem que querer A dificuldade do cara vai vir dificuldade Claro que vai Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no rosto da minha coroa Falei mais que foda de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Beto, mas não vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada de quem desmerece Olha só o menor de imposte Abra as anelas pro vento bater Que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra as anelas pro vento bater Que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar O sorriso no rosto da minha coroa Falei mais que fonda de ouro E se tudo der certo, daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Mesmo mais já vou buscar o que é nosso Vou mostrar que o pavelado também pode Dar risada de quem desmerece Olha só o menor de você Abre a janela pro vento bater Que for ruim deixar o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater Que for ruim deixar o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Top 10 Falando de amor Essa é a fábrica de sentimentos A pressão de amor Ei, ei, ai, 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 ai Dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, 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 ei Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Alombrino, Casa Grande Abraço Pra Real Madruga E a Estação do Arrocha Para Danilo Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão A terra da sua sorte você também é a dona do meu coração A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que fico até sem mim Mas não fico sem você Em nome da MP Produções Não fico sem você Não fico sem você Não fico sem você Não fico sem você Já não me chama pra tomar café Sai junto mas você não quer Pra você virei alguém qualquer Diz o que mudou aí E teu abraço tem espinhos Eu vejo minha raia Sinto que tô amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que era amar Já não me chama pra tomar café Sai junto mas você não quer Pra você virei alguém qualquer Diz o que mudou aí E teu abraço tem espinhos Eu vejo minha raia Sinto que tô amando sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que era amar Diz o que mudou aí E teu abraço tem espinhos Eu vejo minha raia Eu vejo minha raia Sinto que tô te amando sozinho Já não adianta Já não adianta dar espaço Eu vejo minha raia 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 Eu tentei Eu tentei Eu tentei Encontrar outro beijo Pra te esquecer Eu tentei Eu tentei Eu tentei Tentando Tentando encontrar Um pouquinho de você Mas nenhuma delas Eu senti no gosto Nem chegava perto Do teu beijo Do teu beijo No meu rosto Um beijo de rua É um beijo sem gosto Eu tentei Encontrar outro beijo Pra te esquecer Eu tentei Eu tentei Eu tentei Encontrar outro beijo Pra te esquecer Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu beijei, beijei Mas não encontrei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei